Com vocês, mais um Matimasa. Na aula de hoje, nós estamos iniciando a multiplicação. Já fizemos a adição, a subtração, e hoje vamos iniciar o estudo da multiplicação quando nós a explicamos passo a passo. Multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Apresentamos a multiplicação com o sinal de x, que quer dizer vezes, ou também pode ser um simples ponto. O multiplicando e o multiplicador são chamados fatores. O resultado chama-se produto. Observe quantas cerejas há em cada ramo. Note, então, pela minha ilustração, que eu tenho três ramos, só que o ramo do meio se bifurca e dá origem a duas cerejinhas. Portanto, eu tenho um galho com três ramos e nestes ramos eu tenho quatro cerejas. São três ramos com quatro cerejas cada um. Então, como cada ramo tem quatro cerejinhas, é a mesma coisa que eu somar as quatro cerejas de cada ramos, ou seja, eu tenho doze cerejas. Ou, se você preferir, como em cada ramo eu tenho quatro cerejas e são três ramos, logo, eu vou multiplicar os três ramos pelo número de cerejas. Ou seja, eu tenho ao todo doze cerejas. O quatro chama-se multiplicando. O três chama-se multiplicador e eles são fatores da multiplicação. O resultado, que é o doze, chama-se produto. Uma última observação. Se multiplicarmos um número qualquer por zero, seu produto será sempre zero. Ora, nove vezes zero é igual a zero. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu somar o zero nove vezes. E se eu somar zero mais zero, dá zero. Se eu fizer esta operação nove vezes, cem vezes, mil vezes, sempre vai dar zero. Portanto, qualquer número multiplicado por zero é zero mesmo. Fizemos, então, uma aula bem básica. Por isso, multiplicação passo a passo, onde eu expus para vocês os termos da multiplicação. Ficamos por aqui e, óbvio, que nas próximas aulas iremos evoluindo dentro da multiplicação. Tudo de bom, fiquem bem, nos acompanhem, até a próxima. Forte abraço!